Música Olá pra você que acompanha o boletim Câmara em Ação. Nesta sessão ordinária de terça-feira, 2 de agosto, o vereador Domingos Paula contou que foi até o Zap da Saúde para trazer informações a respeito da realização de mamografia aqui na cidade de Anápolis. Verdade, ontem eu estive ali no Zap da Saúde conversando com o diretor do Zap da Saúde, o Marinho, né? Porque a vereadora doutora Trícia, ela fez uma fala aqui que às vezes pode confundir a cabeça da população antes que a cidade de Anápolis teria só o mamógrafo. Isso não é verdade, a cidade de Anápolis tem 4 mamógrafos. Tem um que está com um problema assim, que é lá do Cais Mulher. Mas segundo o diretor do Zap da Saúde, a fila está normal, a pessoa dá entrada no Zap da Saúde e até 4 dias essa pessoa é atendida aqui no município. Então as coisas estão funcionando normalmente. A prefeitura está oferecendo o serviço de mamografia a toda a população anápolina. O vereador Jackson Charles ressaltou o benefício de algumas instituições sociais que foram atendidas pelo Arraiana. E o vereador também falou sobre o Refis, que já está em vigor aqui na cidade de Anápolis. Na verdade é bom a gente frisar que se falou muito nas 200 toneladas de alimentos arrecadados para distribuição para famílias carentes. Mas um outro ponto importante que não foi mencionado, eu não vejo mencionar e nós estamos frisando, é a importância do apoio às instituições sociais que tiveram apoio na Arraiana. Com certeza essas instituições são fundamentais para atender uma parcela da população que às vezes o município não consegue alcançar. Por esse motivo o prefeito Alberto Naves tem dado ao longo dos seus mandatos uma atenção respeitosa, valorosa e reconhecedor do valor e da importância do trabalho feito por essas instituições sociais. Portanto, a oportunidade que eles tiveram de ter lá o seu local de arrecadação, que com certeza a própria fala da vereadora Celiane, que é administradora de uma entidade dessa, falou da grandeza, da importância e da permanência inclusive desse evento, que com certeza vai ficar marcado na história do povo anapolino. Refins, um momento importante para a população, foi aprovado aqui nessa Casa Lei, que autorizou o prefeito inclusive fazer o refins. O refins começou agora no dia 1º e vai até o dia 1º de outubro. Então você, anapolino, não perca a oportunidade. Se você tiver alguma pendência com o Fisco Municipal, vá até os pontos ou através do portal ou então fisicamente no Anashop, no Procon. Você pode fazer a sua negociação sem juros e sem multas e parcelado, colocando o seu dia em dia a sua situação com o Fisco Municipal. Não esqueçam, o refins vai somente até o dia 1º de outubro. Você pode acompanhar mais informações aqui da Sessão Ordinária pelo canal do YouTube, no site da Câmara e também nas redes sociais. Até mais!